Ela já fez várias mocinhas contestadoras. Em Espelho Mágico, ela fazia Rebelde Beatriz. Em Baila Comigo, era Mira Maia, uma personagem atrevida e muitas vezes inconveniente. Fez a personagem Tânia, na novela Rock Santero, uma das novelas de maiores audiências da nossa história da televisão. Em Vale Tudo, ela fez a produtora de moda Solange Duprat, personagem que eu morro de amor. E na novela Tieta, a romântica Leonora. Sua última novela foi em 1990, como a Fernanda, da novela Meu Bem e Meu Mal. Uma grande atriz que nos brindou com seu talento e que se afastou de uma forma discreta da nossa televisão. O canal Memória Teledramatúrgica homenageou Um Minuto, de Lídia Bronde. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.